Errada. Amarildo Ribeiro, novo diretor de base, a base do Cruzeiro que mudou toda e são cargos remunerados. É isso que está preocupando a torcida, Hugo? É isso que está preocupando a torcida. O torcedor cruzeirense realmente está meio bronqueado com a diretoria porque a promessa durante a campanha foi que realmente não ia inchar o clube com novos cargos, etc. Diferente do que foi a gestão do Dr. Gilvan, que realmente teve alguns cargos lá muito contestados pelo torcedor. E agora é o que está acontecendo. Está bem complicado o torcedor. Então deixa eu complementar, para você continuar a informação, deixa eu complementar aqui. Guilherme Cruz, superintendente da base, Quintiliano Lemos, sobrinho do ex-vice-presidente José Francisco Lemos e do atual vice-hermeiro Lemos, diretor-geral executivo. Amarildo Ribeiro, esse que a gente está vendo aí, ex-patinga, o novo diretor de futebol. Humberto, filho do presidente Wagner Pires de Saia, assessor da diretoria. Wilmer Santa Luzia Júnior, filho do ex-presidente do Conselho Deliberativo, gerente de futebol. E o Emerson Ávila, coordenador técnico. Pois é, de todos esses aí, a gente não pode contestar o Emerson Ávila, né? A gente não contesta o jeito nenhum. Não, mas por que você contesta os outros? Principalmente. Não são contestantes? Porque é aquilo, a gente não pode, é assim, vamos ter para ser coerentes aqui na questão aqui. O torcedor está muito indignado pelo seguinte, você mesmo estava falando aí, é filho de fulano, que é primo de Beltrano, que é conhecido de ciclano, que está entrando como primo de Felano e tal, etc. Enfim, o trabalho de vocês aí dentro é contestado, porque, por exemplo, Vitinho, que é uma peça importantíssima, que o torcedor cruzeirense gosta e queria ver, na equipe principal parece que está saindo. Não, ele está sendo negociado. Sim. E alguns jogadores, são 10 milhões que vêm para os cofres do Cruzeiro, certo? Perfeito. Mas eu quero só para clarear aqui, Hugo, porque o fato deles serem parentes aqui é uma informação, mas não é algo que os descredencia. E não foi isso que eu quis dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, é porque o torcedor fica preocupado que às vezes é parente, primo e tudo mais, etc. E aí o torcedor vem a público e fala assim, e aí diretoria? A gente espera um esclarecimento da diretoria em relação exatamente à eficiência do cargo de cada um, que eles possam vir e explicar. Tem essa liberdade. Eles têm essa liberdade e o torcedor quer ouvir isso. Porque eu também não gosto de ver o torcedor na internet falando assim, Ah, está virando cabide de emprego político. Gente, o programa aqui é extremamente democrático para a gente falar o que a gente pensa com muita responsabilidade. Não é a questão especificamente de ser parente, não é isso. Agora, preocupa muito o torcedor. Imagina, é filho de fulano, primo de Beltrano e tal. O que é que isso entra na cabeça do cara que está em casa? Ele pensa assim, pô, por que esse cara está lá? É pela competência dele ou é por ele ser parente de fulano? Pô, certamente pela gestão, pelo que o presidente tem até de sucesso na vida pessoal profissional. A gente sabe que, pelas conversas que eu tive com pessoas deslegadas da diretoria, um deles, o Sérgio Nonato, é o seguinte. Remunera-se e cobra-se. No Cruzeiro hoje, cobra-se produtividade. Perfeito. Então, remunera, mas cobra produtividade. E se não tiver, as providências seriam tomadas essa informação. Justo, mas ainda assim, há a contestação, porque a promessa durante a campanha foi que não iam ser criados novos cargos, ou pelo menos não iam, de repente, inchar essa folha salarial do Cruzeiro. E o torcedor entende que isso está sendo feito da forma contrária do que foi prometido. E onde a gente quer muita gente, muita gente feliz, muita gente...